E aí pessoal, beleza? Voltamos com o nosso vídeo. Vamos agora nesse aqui, esse player, se não tem problema. E aí Ok 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 Vamos lá. 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 Bom pessoal, seja bom que ficar por aqui e até o próximo vídeo. Mas antes de encerrar, eu vou terminar isso aqui. Na segunda é melhor que a primeira. Opa, acabou. E até o próximo vídeo. Ainda tem muita coisa pela frente. Renutemos-se o tempo todo. Falou, pessoal.